Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados como podem ver a glória a Deus a paz para os homens para Deus toda a glória e para os homens desejamos a paz esta é a mensagem que os nossos bons anjos nos comunicam no dia de hoje da mesma maneira que comunicaram aos pastores a Deus glória para os homens a paz esta paz muitas vezes na nossa vida está cheia de pequenas dificuldades eu vos anuncio uma grande alegria mas esta alegria muitas vezes está cheia de dificuldades umas pequenas, outras maiores vejam só o cenário do nascimento de Cristo dá tudo errado em primeiro lugar eles estão quietos na sua casa em Nazaré não precisavam fazer todo esse caminho do norte para o sul de repente um recenseamento nossa senhora pobrezinha, grávida, já quase para dar à luz tem que fazer assim quilômetros percorrendo ao lombo de um animalzinho de carga provavelmente enquanto São José puxaria o animal durante horas, dias do norte, Nazaré até o sul que é Belém chegam em Belém, não tem hotel, não tem hospedaria não tem aonde essa mulher dar à luz está tudo dando errado e então tem que ir para um estábulo chega no estábulo o único lugar para colocar o bebê é uma manjedoura provavelmente um local desses onde normalmente se coloca a comida para os animais lá, Nossa Senhora e São José arrumam com muito amor dentro daquela pobreza tão grande arrumam o lugar para Jesus nascer parece que está dando tudo errado e ao mesmo tempo, na verdade, está dando é tudo certo por quê? porque o Natal do Senhor parece que já está anunciando através de todos esses sinais contrários está anunciando o que Ele veio fazer entre nós Ele veio nos dar a paz e a paz Ele nos la concedeu através do seu mistério da paixão, morte e ressurreição creio que a grande maioria de vocês conhece o famoso pintor Caravaggio Caravaggio, ele tem uma pintura muito típica que é uma mistura muito bela da luz e da escuridão é uma espécie de claro e escuro muito bem pintado por exemplo, num quadro chamado A Vocação de Mateus Jesus Cristo aponta rumo a algum lugar a gente quase não consegue distinguir para quem Jesus está apontando no quadro e algum daqueles personagens é Mateus só que, inclusive, as pessoas começam a disputar quem é de verdade Mateus no quadro parece que o pintor está querendo dizer na verdade, cada um de vocês pode ser Mateus para o qual Jesus aponta e chama mas eu queria chamar mais a atenção para a beleza da pintura a beleza do quadro depois quem quiser pode ver como as sombras e a luz se compaginam de uma maneira perfeita isso parece o Natal onde a alegria tão grande a luz, o esplendor ele ao mesmo tempo se compagina com todas as contradições desta noite parece-se muito com a nossa vida na qual nós temos muitas alegrias mas essas alegrias também estão mescladas estão misturadas com muitas dificuldades umas maiores, outras menores o nascimento de Deus nesta terra também esteve acompanhado por essa dupla realidade luzes e sombras como na nossa vida luzes e sombras como no mistério da Páscoa do Senhor luzes e sombras por quê? porque Jesus Cristo quis ser muito realista pisou a terra de verdade ele não quer nos iludir por isso muitos cristãos ficam às vezes decepcionados porque pensam que Deus prometeu o que na verdade Deus não prometeu e como pensam que Deus prometeu o que Deus não prometeu quando aquilo não se cumpre as pessoas ficam bravas com Deus não entendem Deus olhem o nascimento do Senhor sombras e luzes olhem o mistério da Páscoa do Senhor sombras e luzes olhem a nossa pobre vida sombras e luzes isto é que é real esta é a realidade da nossa vida não adianta tentar ficar com uma espécie de quiçá oxalá talvez talvez o quê? vamos encontrar a felicidade profunda a luz profunda em meio às dificuldades da vida pisando terra com um sentido realista é assim que Deus veio a esta terra e é assim também que ele quer que você compreenda a sua vida Deus realmente foi muito realista no seu Natal também permite que na nossa vida haja muito realismo e talvez a gente consiga ir entendendo isso pouco a pouco à medida que nos aproximamos mais e olhamos mais para o menino deitado na manjedoura vejam só os nossos olhos se voltam hoje para um ponto central para aquela luz que está na manjedoura de Belém todos os nossos olhos se voltam para esse momento central esse ponto central aqui meus irmãos fica muito claro que há um elemento comum no qual ao redor do qual gira a unidade olha quando se quer construir a comunhão e a unidade baseando-se em coisas opináveis o que se consegue a divisão dou um exemplo para ir a Goiânia você pode ir de carro você pode ir de avião você pode ir ao lombo de um animal qualquer você pode ir caminhando você pode ir de várias maneiras tudo isso é opinável e todas essas opiniões são verdadeiras viram no campo do opinável cabem várias opiniões e todas são igualmente verdadeiras quem vai dizer ah só porque eu vou de carro eu sou falso não eu prefiro ir de carro é opinável eu posso ir de carro eu vou de avião tudo bem é errado quem vai de carro não é errado quem vai de avião não no opinável vamos aprender a respeitar a opinião dos outros a ser santamente transigentes santamente transigentes pessoas que amam a liberdade dos outros nas coisas opináveis amamos a liberdade dos demais não há problema agora tem coisas que são de fé às vezes nossos católicos gastamos saliva em coisas opináveis quando na verdade se deveria deixar o amplo campo da liberdade da opinião e relativizamos coisas que não são opináveis como a trindade de Deus a unicidade de Deus o mistério de Deus que se fez homem os sacramentos a moral católica isso não é opinável foi Deus quem revelou e aí quando alguém fala assim olha na verdade todo mundo tem o mesmo Deus na verdade dizem uns religião não salva ninguém e o católico pouco formado subscreve essa coisa e quando fala alguma coisa por exemplo de ecologia ele é capaz de brigar pela ecologia mas não é capaz de ficar firme na verdadeira fé quer dizer aquilo que é opinável nós muitas vezes transformamos em dogmas e aquilo que é dogmático aquilo que é verdade presente de Deus para nós nós transformamos em opinável está tudo ao contrário por isso nesse Natal queria convidá-los a colocar os olhos em Jesus vocês perceberam que o mundo inteiro quase que o mundo inteiro praticamente o mundo inteiro celebra o Natal inclusive a China que não tem tradição cristã a China comunista celebra o Natal esses países que abandonaram Deus que abandonaram a santa religião católica continuam celebrando o Natal essa noite é celebrada até pelos ateus é verdade que é um Natal vazio no caso dos ateus mas eles celebram essa noite como que contagia o ambiente de luz e de alegria tem dois dias no ano que eu acho que são assim muito significativos um é esse essa noite é muito especial e o outro dia é a sexta-feira santa já perceberam que na sexta-feira santa parece que as trevas descem sobre o mundo parece que a sexta-feira santa é cinzenta né está tudo assim meio não sei parece que existe uma espécie de magia uma espécie de força de dinamismo que se espalha pelo mundo inteiro a sexta-feira santa é diferente é um dia que tem uma energia assim curiosa que deixa a gente assim meio reflexivo meio pesaroso e o Natal ele tem a capacidade de arrancar sorrisos Natal tem a capacidade de reunir famílias Natal tem a capacidade de colocar as pessoas em torno a ponto central que bonito o Natal que força tem o Natal que força tem a nossa fé católica a união é em torno a fé aos sacramentos ao regime as coisas opináveis são opináveis agora quando a gente coloca tudo ao contrário então não dá unidade se você começar a brigar com uma pessoa só porque ela vai a goiânia de carro e você acha melhor de avião para que isso deixa ele de carro claro que de avião é mais rápido mas deixa ele de carro não tem problema não tem problema não briga por isso a gente tem brigado por tanta coisa opinável e aquilo que vale a pena ser firme e até brigar se preciso for nós não brigamos deixamos a mera opinião aquilo que não é opinável porque foi Deus que nos deu essas verdades é preciso viver de fé é preciso olhar de novo para o menino Jesus reconhecer que nele nós temos a luz que realmente ilumina toda a nossa existência essa noite santa ela tem essa energia graciosa especial olha no natal nossa senhora pensa em são josé e no menino jesus no natal são josé pensava em nossa senhora e no menino jesus e nossa senhora pensava em são josé e no menino jesus quer dizer cada um pensa no outro nessa noite santa daqui a pouco nós vamos sair vamos comemorar com as nossas famílias vai ter comida vai ter uma uma bebida tudo bem pode beber uma cervejinha claro que pode mas o suficiente para não ficar chato porque quando a gente fica chato porque bebeu muito estraga o natal dos outros o suficiente para não ficar sei lá demasiado estranho para não vomitar tudo isso estraga o natal dos outros tem bêbado tem bêbado que fica raivoso né outro fica demasiado alegre tem bêbado de todo tipo nós os católicos podemos beber uma cervejinha porque não mas tudo com equilíbrio e a elegância dos filhos de deus isso dá alegria nós daqui a pouco talvez vamos colocar uma música bem alta lá na casa para todos os vizinhos escutar mas é tão bom pensar nos outros para não estragar o natal dos outros talvez lá para as duas horas é hora de desligar pensando no vizinho que vai dormir isso é pensar nos outros isso é procurar não estragar a vida dos outros procurar não estragar o natal dos outros assim vai partir o peru o chester qualquer coisa do tipo não precisamos pegar o maior pedaço podemos deixar para os outros porque comer muito até engorda bastante então é até bom não comer demasiado depois vai dormir com a barriga cheia empanturrado que coisa horrível nem dorme direito de tanto que comeu comeu parecendo um um pernil né pessoal não vamos não vamos estragar o natal dos outros não vamos estragar o nosso natal olhando para o menino Jesus a gente entende o que é verdadeiramente importante o que provoca a união o que provoca a paz para Deus toda a glória e para os homens a paz nós também podemos ajudar a construir essa paz na vida dos nossos irmãos e para os nossos irmãos e para os nossos irmãos